Campera lá, Campera lá, Campera lá, Campera lá, Campera lá. Não, ele saiu, ele saiu, ele saiu, pode subir alguma coisa. Não, dá pra subir na escadinha, tá saindo. Eu tô na minha frente, tá aqui. Campera no rapel! Campera no rapel, que os caras conseguem! Engaixem ganko! Aficionada realocada! A vitória tá nas suas mãos! Termina a missão! Eita porra, a porta abriu! Caralho! Vocês viram? A porta tá aberta pra você, Patife? Não. Eita! Fui atingido! Ele tá berrando! Não sobe, não sobe, não sobe! Não sobe, sobe! Nossa, é ovo! Que isso? Que isso? Meu Deus! A Orange agora a gente não consegue atirar quando tá caído, velho. Tá bom, a arma é boa! Meu Deus! Ele tá ali, seu pressão, seu pressão. Patife, tem uma Orange e um set aí, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Pegar uma Orange. Não tem, não tem. Como que você vai competir com uma arma dessa, velho? Você consegue atirar até caído? O cara tá... O cara tá atirando até caído, velho. Mano, com esse novo, velho. Fala aí, galerinha do YouTube. Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E mais um videozinho de COD Warzone. Eu sei que eu tô meio distante de vocês ultimamente aqui do YouTube. Eu tô arrumando algumas coisas na minha vida. Em breve tudo vai estar num lugar. Confia em mim, vai ter novidade, vai ser coisa boa, tá bom? E, ó, o vídeo de hoje tá bem legal. Porque tá rolando bastante nerf e buff, nerf e buff nas armas do COD. Então, uma parada que hoje tá todo mundo usando e que não tem muito como fugir é a Origin, né? A escopeta. Eu não gosto de usar ela. O pessoal fala, ah, Patife, por que você não gosta da Origin? Mano, eu acho a Origin uma arminha meio chata. Apesar de, não só pra ela estar muito formal, eu acho ela chata. Eu não gosto de jogar tanto com a Origin. Mas eu acho meio que necessário hoje. É impossível entrar numa casa sem uma dessa. Enfrentar alguém sem uma dessa. Porque você vai tomar um, dois tiros e vai cair. Tem uma outra escopeta que tá mais quebrada ainda. Que tá com o bafo de dragão lá, soltando tiro de fogo. Ainda não montei ela. Eu vou montar em breve. Talvez eu faça um vídeo. Se vocês quiserem vídeo dela, deixem aí nos comentários. Mas a estrela desse vídeo é a M4. A M4 que a gente usava lá no começo do COD. Voltou. Tem muita gente usando. Eu não sei se é porque nerfaram as outras armas. Então ela virou uma opção. Ou se ela sempre foi, né? No final, nunca mexeram muito nela. Ela continuou boa. Enfim. Vocês podem dizer nos comentários que armas estão usando a M4. Enfim. O vídeo de hoje aí é uma partida que é o fã que Drizz estava... Eu não lembro se o Lip está nessa. Talvez o Lip esteja nessa também. Talvez não. Eu não lembro. Acho que não. Acho que nessa não. Mas enfim. Eu queria testar a M4. Em breve tem novidades. Eu acho que eu vou voltar com a Grau também. Mas a gente conversa em breve. Tamo junto. Bom vídeo. Não esquece o seu like. Não esquece de se inscrever. Não esquece de compartilhar e deixar um comentário bem fofinho. Se você assistiu esse começo, fala... Pati, eu assisti o começo e adorei. Eu vou saber que você assistiu. Você pulou o começo. Você fala... Pati, eu pulei o começo. Mas eu vou saber que você viu isso. Porque você está comentando. É isso. Tamo junto. Bom vídeo. Beijo. Beijo. Eita carai. Opa, epa, epa, epa. Opa, oplei. Opa. Oplei. Aplou a play. Quem se habilita a subir. Eu estou subindo devagarzinho. Porque do outro lado tem um rapel nesse prazo novo aqui. Eu vou contigo. Espera aí, espera aí. Vem comigo, Funk. Vem comigo. O Odenzinho hein. Caralho. Dei um grau no caminho. Eu estou de Oden também. Oden. 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 Não tem ninguém. Pode subir aqui. Oden. BAM. O outro cara estiver deitado aí em algum canto. Ele está descido lá para aquele predinho que tem a caixa de munição, tá ligado? Uhum. Mano, e os caras estão enfiando a ordem igual ela abaixo também. Está ali ó, está ali ó, está ali ó. Estou vendo. Fechou? Boa. Vai, vai. Vai seu nome. Vai lá, Driss. Vai lá. Falta um de vida. Olha o cara está de Origin. Em Map 3. Se duvidar ele estava hein mano. Eu dava um out F4 tão delicioso. Mas não tem não. Eu passei por umas 4 Origin velho. Cheio de Origin. Driss, tem que tomar out 4 hoje mano. Deixa comigo, Funk. Deixa comigo, deixa comigo. Que é a primeira Originizada que eu tomar velho. Mas eu vou dar uma Originizada nesse jogo mano. Dropa 3 em ti, Driss. Quintinho. Quintinho. Eu compro... Solicitando... Eu dropo o resto de dinheiro aqui ó. Vant, entrando na hora. Está certo, está certo. Ah, estou com 6 caras. Estou buscando o seu dinheiro. Nossa, agora eu... M4 estaria... Eita! Ó, já tem os caras nos pitocos. Mudando de posição. Comprei mais placa aí rapaziada. Não sei. Guardi, 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 guardi. Quer placa aqui? Guardi, guardi, guardi. 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 Guardi, 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 guardi. Olha lá em cima. Navio, Vant sem combustível. SPB para reabastecer. Cadê o segundo? Estou quebrado. Achei o segundo. Está em cima do meu corpo. Já vai aquecendo a mira, Lips. Chegar aqui pinando que nem foi no outro jogo lá. Pegar aqui café com leite, você vai tomar... Fica uma parada, filho da puta. Aquele lá eu me revelei. Cuidado. Você brilhou, Lips. Estou enchendo seu suave. Aquele lá eu me revelei, mano. Copa no branco. Copa no branco do Lips. Cheguei. Reviveu alguém? Reviveu na loja. Aqui, para a direita. Tem shield? Caralho, você acertou tio nele? Acertei. Acertei três. Três tirinho. Reviveu ele, reviveu agora. Está caindo. Ai, ai, ai. Tomei aquele cara lá atrás dos pitocos. Falta um só, falta um. Nossa, eu ouvi o paraquedas e eu chutei, velho. Chultou? Nossa, eu ouvi o paraquedas e comecei a correr em círculo. Olha, olha, olha. Pinguei. Pinguei por aqui. Hum, ele correu para fora. Não, pinguei o verde. Foi pingue verde, my bad. Ele está por aqui, ó. Movimentação. Correu para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, para a esquerda. Aqui. Foi, foi, foi. Foi. Ele já estava de óleo. Ah, todo mundo de óleo nessa porra, mano. Ah, é. Eu estava de óleo. Eu não, eu estava de óleo. Eu não vou te lutar com essa porra desse jogo não, mano. Eu vou jogar de óleo, gente. Foda-se. Pro E.V. aí. Bunch pego. Soltei. Bunch entrando na O. Mano, eu preciso aumentar meu volume. Eu estava com o volume no 10 por causa do TDM. Então aumenta, cara. Então aumenta. Estou aqui, estou aqui contigo. Nem ouvi esse paraquedos aí. Protecting you, protecting you. Aí, agora, caralho, está mais alto que você, mano. É, eu não quero ouvir você mesmo, então é bom que você escuta só o jogo. O que? O que que você falou? Hein? Opa, opa, tem cara aqui no prédio. Onde você, mano? Ouvi o barulho de porta. Barulho de porta. For shooting, for shooting. Sim, eu ouvi o barulho. Eu vou subir contigo aí. Eu estou na andar de baixo ainda, hein. Cate de placa. Estou vendo, estou vendo. Olha no prédio da frente, logo. Ué? Aqui. Derrubei o shield. Derrubei esse. Cover, 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 cover. Meu Deus. Estava no limite. Tem mais gente chegando. Tem mais gente chegando. Eu quebrei o shield do outro lá. Tem que estar subindo a escada, está na escada já. Está aqui já? Entrou, entrou, entrou. Cuidado com Origin, Origin, Origin. Ah, sai para lá, rapa. Mais um, mais um na porta, mais um na porta, mais um na porta. Outro squad, guys. Acho que é outro squad, hein. Onde? Da porta, na hora que o puleiro entrou. Filha da puta. Cagado do caralho. Mano, eu... Cara... Eu vou ficar dando cadeia do funk, não aconteceu nada, velho. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Desespero. Porque eles estavam no mesmo quarto e vocês não se viam, mano. Pelaí, o que está acontecendo, mano? Mano, eu quase tomei o Originizado do cara, mano. Drizzy, está a pistola no Gulag, viu? Acabei de usar a King. Vem daí pegar meu... Sai do banheiro. Mano, eu estava cagando aqui. Deixa eu cagar em paz, velho. Caga, fã. Caga. Os caras... No mesmo quarto e não se enxergavam, velho. Que desespero, velho. Não, não. Eu estava dentro do banheiro. É então. Mas por isso mesmo que eu não entendia. Esqueci que tinha um banheiro ali. Oh, desespero uma Origin, hein? Pelo chão. Uma skin bem bonita. Bem bonita? Pô. Já se aproximando. Vamos para a zona segura. Cara, sumiram com a minha Origin, velho. Caralho. Sai do banheiro. Não dá para confiar em mais ninguém mesmo, né, velho? Tomar no cu. Sai do banheiro. Não, não é essa não. Eu quero a minha Origin. Onde você morreu? Lá embaixo, mano. Porra. Aqui, ó. E está uma MP5 no lugar, velho. Ah, lupa de chuve. Porra, mano. Cara, bem que é isso aí. Minha Origin consumiu, mano. Aí é sede. Os caras roubaram a minha Origin, velho. Oh, 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 oh. Eu estou aceitando o Binoculo agora, hein? Quem tirou um Binoculo me avisa. Dropa, dropa aqui, rapaz. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Dropei um moicinho aqui, ó. Até passei e não lembrei de pegar, inclusive. Vou dropar aqui. Brindagem aqui. Salve, Fe. Muito obrigado pelo apoio, querido. Seja muito bem-vindo. Valeu pela força aí. Espero que curta as lives aí. Valeu por estar assistindo. Enfim, estamos intactos. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Eu estou de Troopsis, sim. Eu quero um cara. What the hell are you waiting for? What the hell are you waiting? Oh, vocês estão ligados que agora o pacote de... O colete de placas está vindo full agora, né? Não importa quando tu pegue ele. Ah, não era bug? Eu achei que era bug. Que legal. Então... Meio bizarro porque, tipo... Por exemplo, tu morreu, voltando do lá e pega o teu colete de volta e já vem com oito placas. É meio bizarro. É meio bizarro. É meio bizarro. Eu achei que era bug porque ele mata a caixa de placa. Não precisa comprar mais caixa de placa. É. Estranho, né? A decisão estranha, porque eles tinham equilibrado o preço da caixa de placa e tudo. Bastante estranho, mano. Vamos ver o que está acontecendo com essa arma. Pô, eu estou gostando. Estou gostando. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu morri por um cara de M4. Os caras que eu matei foi um de M4 até agora. E eu não senti nenhum. Eu dei uns danos. Você quer pegar um vant lá? Olha o cara aqui em cima, a coroinha. Bugou, bugou, bugou. Bugou o morro, bugou o morro. Eita, foda. Eu estou agora enganado para esse morro, mano. Até hoje, velho. Eu só queria o meu binoculinho, velho. Binoculinho. Falei que vai comprar um mantezinho para nós, o medo ou não? Será que da hora o rapel para em cima do... Ah, eu devia... Eu estou com o cartão do Bunker Nerd lá, velho. Vamos lá. Espande aliado acima. Começando uma redura de radar. Tem ninguém. Tem um carinho. Tem um carinho no post. Vamos pegar ele lá, mano. Cadê Troth? Cadê Troth? Cadê Troth? Cadê Troth? Pã, 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 pã. Cara, isso aqui sempre me assusta, mano. O medo por aqui. Eu também, mano. Volta e meia, acho que é um cara essa porra. Mas que inferno você está esperando! Mas que porra você está esperando! Troca, troca, troca! Coloque, coloque, coloque! Sistema Proof imobilizado! Ai, meu Deus! Eu vou por aqui mesmo, que está louco! Como é bom, servida insana! Pode ir venting. Estão na frente! Aliás, estão fora, estão fora do carro já! Pode dropar? Já pulei! Dropei, dropei, dropei! Vou avançar o bagulho, foda-se! Fante inimigo acima! Deitei um deles! Eita porra! Ah, atrás, atrás! Ah, outro time! Ah! Eita porra! Saindo do hangar agora! Beleza! Guarda isso, Guilherme! É, outro time! Pegou também! Pegou também! Se sobreviver, ele pode remobilizar! O, o, o tênis! O tênis! O pênis! O pênis me deixou na mão! Que merda! O pênis me deixou na mão! Hum! Saia de um jeito de pegar o funk! O paciente aqui de fogo ainda! O bunker é funk! Ah, é o bunker! O bunker é funk! Boa! Lá tem alguém aí! Onde que é esse bunker, Drizzy? Onde que é esse bunker, Drizzy? Lá embaixo! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto? Tá, tá, tá! Tá! Tá não, mano! Tá sim! Tá aberto, porra! Nem entra, mano! Nem entra, mano! Zona segura, realocada! O Opa-tip não me escuta, velho! Não aguento mais, não! Toda vez é isso! Pô! Montei esse tank grenade, mano! Invarte essa porra aí, velho! É, invarte! Ok! Tem um do lago aqui, ó! Vai no do lago! Do lago tá aqui ainda! É pra ali, não é? Não, mas tem outro? Consegue entrar? Consegue! Consegue! Bom! Os bunker star, né? Tudo o mesmo negócio! Vocês não mataram ninguém lá dos caras que me mataram? Matei um, matei um! É, eu matei! Eu matei, mas não matei! Porque eu... 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 Não matou! Esse cara e outros caras que finalizaram ninguém aqui! Ele matou semi-matado! O thato caiu... jede. Peraí que estava só colocando pra uma placa! oh cacaz. Stop percebendo! Ok! Que那个! a raiva e buttermelts Butterfingers? Raiva e buttermelts Butterfly? Butterkisses? Ah, deixa eu entrar! Sai da frente, Satan! Caralho! Ele pegou a boca, porra! Todos os formatos idzinhos, velho! Olha que é tudo, meu Deus! Abre que é gostoso! Uh, money! Dá pra comprar uma caixinha de novo! Uma? Caralho! Dá pra gente fornecer caixinha, rapaziada! Pô, mas ele não troca de mochila, né? Devia trocar, pra poder pegar uma cheia! O tempo que demora pra mirar isso! Bom, beleza! Limpamos! Vamo lá! Vamo lojar, vamo lojar! Fica aqui, não! Trocar de arma aqui, meu! Hum... É essa aqui, vai! Ah, não tem loja no Larves! Larga aí! No Larves! Tá fora, hein! Tô tomando! Tô tomando! Vou comprar caixa! Ih, já tá aberto! Tem essa lógica dela! Vai de box! Abri a caixa! Vou comprar um vent para nós! Eu vou soltar! Preciso de recall na minha posição! Vanti andando na... Eu vou ali pegar aquela... Bouncer! Dropa... Dropa 500 aí pra eu comprar alguma coisa! Pega aqui, pega aqui! Pega tudo aqui, ó, Frank! Pega um outro resto! Pega um outro resto pra você! Com sobrança, pega outra coisa! Se der também! Comprar o resto em doce! É, pode... Pode comprar em bala! Troca em bala! O objetivo é eliminar o alvo da caçada! Não querem edificar, não? Aviso! Vanti sem combustível! Eu acho que talvez seja o momento não, sabia? Vou pegar essa caçada aí! Hum... Hum... Ah, dá pra aí, dá pra aí, dá pra aí! Pega o carro aí, vamos aí! Hum... Pera aí, deixa eu pegar um drone ali em cima! Não é um drone! Larga isso que eu dirijo! É uma AUG! Pera aí, pera aí! Um binóculo! Estou brincando pessoal! Quem dera! Eu quero um binóculo! Eu quero! Esse assento é meu! Uuuuuh! Tá bom? Não, tá na nossa casinha, tá na nossa casinha. Tenta parar meio por aqui assim, ó! Tá aqui aberto pro prédio, né? Do prédio que sempre tem gente. E tem gente que sempre tem gente. Tem gente no prédio que sempre tem gente hein! Tem um helicóptero lá em cima Opa, tá ali no telhado Tomou shield Entrou Não quebrou shield não Aqui ó Alvo marcado Tô meio ferrujado mano Tô meio ferrujado Tô meio ferrujado ali de M4 Ó os caras ali abriando a gente, abriando a gente Os caras do prédio que sempre tem gente Tão? Tão Vou carregar nessa casa aqui ó Tô indo Um ladrezinho Um derrubado Quase Quase véi Cuidado aí fang Alguém torta esse cara aqui embaixo Entrou na casa do ping laranja aí Pelo fim Pulou Tá muito na merda, partiu Tá sem shield, tá muito na merda mano Tem um bado ali Ó tá lá o outro, o último tem ali Eita caralho Rengar chegando O que é dele O que é dele? O que é dele? A gente tá em dona segura Preparem-se pro ataque Olha aqui dentro Não, não, ele brindo pela esquerda deles Não, não, mas tem outro dentro, tem um dentro Atenção Boa, boa Cuidado Cuidado Tem um dentro, tem um dentro Ali, ali Eles levaram Eu tô sem munição mano Ainda tem um dentro do SPO que eu tô pegando no Hazard Nossa, quanta gente Tem que ficar save, tem que ficar save aqui ó Tô sem munição nenhuma véi Três caras comigo Mano, estamos só deixando o Drizzy Consegue voltar? Não, hum Pra ele azul Drizzy Pra ele azul Drizzy Cuidado Quadriciclo atrás Vou entrar na escola, vou entrar na escola Vai, vai, vai Eu não tenho munição Tem um cara dentro da escola 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 Mano, tem muita gente Que hit Ó, os três tão nem na casa que eu tava ali mano Então ali ó Ó lá, tô pegando a janelinha O cara tá chegando aqui véi Derrubado, derrubado Derrubado Alô, atravessando iron não lá É outroкон七 Mas eu vou morrer Eu vou até aí Mas eu vou morrer Não vai não Ó, tô morto Tamos secados Daqueleホilo Tem temos tudo gelado véi Tem shield Ping laranja Mano, ó Vocês tem munição Eu preciso de munição Não tem nada Zero Quebrei um shield Comsovio, consigo Cadê tu? De assalto Ai, não tenho quase nada também, só que dá pra trocar um packzinho só, na merda também, na merda! O que tá acontecendo, véi? Caixa chegando! Nova zona segura localizada! Janela... Nossa, parece que a gente treitou pra caralho, essa partida eu tô com duas aqui, uma... Acabou o meu município de novo, que beleza! Placa, vamos a instalar, placa, placa! Ó! Eu tô de boa de placa! Cheguei placa de placa aqui! Placa aí! Caixa de armamento aliada a caminho! Continuo sem munição! Pegar munição ia ser o caminho! Ó, eu tô pegando o cara pela direita, tá abrindo pela nossa direita aqui! Tô pegando o radar! Quatro gente na caixa pra pegar munição, será? Tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente! Nessa casinha tem um cara! Armando explosivos! Vou usar a única coisa que eu tenho! Quebre o shield! Parulho de passe ao nosso redor, tem cara vindo aqui! Chegou em cima, chegou em cima! Em cima aqui? Eu tô em cima, eu tô em cima, eu tô em cima! Tá! Mano, eu vou ter que dar coronhado no escada! Tô vendo ali ó! Tá pegando, ele tá pegando! Ele tá pegando! Tá exatamente aqui na escada, parado mano! Correu, correu! Tá vindo pela outra escada agora! Tá aqui, acabou de passar na minha vida! Tá chegando! A pingue verde tem! Tá aqui! Pantir, inimigo acima! É municional, pelo amor de Deus! A gente deveria ir pra zona segura! Ó, pulou do prédio azul lá! Estão trocando! Dois spreads ali! Derrubei um deles! Os COS ainda estão lá, pinguei um! Estão atrás da casa, eles saíram daquela casa, Drizzy, que você tava marcando. Guys, guys, avança, avança. Tô vendo. Acabou a munição. Mano, vou avançar, foda-se. Tem aqui. Vão, vante inimigo acima! Nossa, a M4 tá gostosinha, velho. Pelo amor de Deus, Drizzy, mais munição, pelo amor de Deus. Cara, ele tá pegando três caras naquela casa ainda. Eu tô com quarenta balas só, Frank, não é, irmão? Tem três caras aqui dentro, tem três caras no pingue laranja. Tão dentro da casa. E tem munição aqui, ó. Alvo amizade! Deitei um, finalizado. Eles vão sair da casa agora. Saiu mais um. Cuidado, Costas, cuidado, Costas. Falta um, falta um. Tá agora aqui. Foi. Boa, boa, boa. Beleza, agora comigo aqui, ó. Pra mim aqui. Tem cara perto de mim. Tá, vamo indo, vamo indo ali. Vem pegar a bala, vem pegar a bala. Não, se bem que tem que se enfrentar. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Tem cara com você, Potil? Tem. Aquele squad, aquele squad que a gente tava trocando de dentro da casa lá. Ih! Tem, tem squad dos dois lados do rio. Dois lados do rio tem squad, hein. Da onde a gente veio. Pinguem laranja e tem um squad. Vamo abrir aqui, Odris. Aqui não tem mais ninguém. É, eu pensei. Eu tô num coverzinho aqui, esperando esses caras aqui lá em cima passar. Tem aí contigo? Tem aqui, ó. Onde eu pinguei vermelho. Funk, eu atravessei. Eu atravessei pra cá, Funk. Boa, esse lugar é bom. Dá um cover pra mim, se quiser. Ai, me virou. Funk, você tá muito longe da gente. Tá, você tá chegando a vocês. Se não tiverem dentro da zona segura, precisam vir logo. Os caras tem que atravessar agora, hein, o Funk. Mar, pega o da esquerda. Pega o da esquerda. Pega o da esquerda. Eles tem que atravessar lá agora. Ó, tô vendo um aqui. Ó, um com avistado. Deitado. Aqui, 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 ó. Me deitou. Deitei também. Beleza, eu tô me levantando. Tem mais um ali. Vá lá, vá lá. Pulou, pulou. Tá no rio. Não consigo, eu não tenho visão dele. A gente não pode sair daqui, mano. Pode tirar do gás. Tá, tá, tá. Tô de ver. Tô de máscara. Não foi nada. Então, aqui, ó. Tão vendo a posição. Olha aí. Tão vendo aqui, Funk. Pinguei, deitei um. Volta. Saiu no ar-strike. Que? Da onde veio isso? Deu B.O. Restam só quatro inimigos. Da onde? Do rio. Ele continua ali, Dressy. Embara, ele já tava no rio. Tava atravessando. Já atravessou, já. Já atravessou. Marquei no azul, tá? Marquei no azul esse cara. Eu tô desacostumado com o game. Tem outro na esquerda. Bele pra esquerda. Eu pensei que eu tinha deitado ele. Só tinha quebrado o shield dele. Ele deu alerta de shield. Tinha certeza que ele tava deitado. Tem bem aqui, ó. Tô indo. Volta. Ah, me deitou. Ele tá abrindo pelo rio. Foi ele que me pegou. Foi ele que me pegou, esse filho da puta aí. Ele tá de máscara. Não precisa ter pressa. Fuck, fuck. Mira em mim, fuck. Mira em mim, mira em mim. É do outro lado. Indo por aqui. Não, ele vai sair daqui. Do outro lado eu tomei também. É dois squads. Tem que segurar. Eu tenho que sair daqui, não. Usa a máscara. Carrega a câmera da minha amiga. Ah, já era. Eu tô vendo aqui. Ele sabia. Falta o res, usa. Não deu, mano. Não, foi bom, foi bom.